Endereço super fácil pra você de Ribeirão e região aproveitar pra comprar seu seminovo. Aqui na José Cesario Monteiro da Silva, ao lado da Unip, a Vecel Seminovos espera por você. E quanta oferta bacana já com selo a mais. Dá uma olhada nesse Logan, é um 2012, entrada é pequena e a parcela, tá deu? Apenas R$ 599. E mais uma super condição especial pra você nesse Ford Ka aqui. Essa aqui realmente é um achado, né? É raridade, Ford Ka 1.5, modelo 2018, completasso, baixíssima quilometragem, apenas R$ 39.990. Agora dá uma acelerada pra você conferir, ó. Tem muita variedade, tem Up, tem Focus, tem mais do que, tá deu? São mais de 100 seminovos, com qualidade, procedência, revisados e periciados aqui na Ford Vecel. O endereço é super fácil. Avenida José Cesario Monteiro da Silva, 270. E o telefone? 2102-5100. Esperando você com o selo a mais na sua TV.